Vamos falar um pouquinho agora, um pouco como surgiu essa civilização que a gente chama de civilização grega ou helênica. É importante a gente se situar a respeito de como esse povo se formou e como também se configurou e como também foram as civilizações que os precederam. Porque os gregos, toda a sua produção, tanto cultural quanto também artística, vai ter raiz nessas civilizações precedentes, que já já a gente vai mostrar para vocês. E eu trouxe uma citação do Fullerton, que é também um autor que eu uso como referência para os estudos da arte grega. Ele vai dizer que a cultura grega, melhor dizendo, vai surgir com a polis, ou seja, com a cidade. A gente percebe no período arcaico, em que já há uma formação de agrupamentos urbanos. Há também um sistema de classes mais estabelecidos e diferenciados entre a aristocracia e demais classes. Há também um sistema de governo estabelecido. A cultura grega vai perdendo esse caráter mais rural e começa a viver dentro do conceito de polis. E ele diz que essa cidade, que tem mais a ver com uma comunidade, com uma tribo, essa união de clãs dos guerreiros, mas com um determinado momento ela vai se configurar como centro religioso e também como mercado, com mercados. E aí você já tem uma vida urbana já se estabelecendo com maior força. Agora, é importante dizer também, e o Fullerton reforça isso, que essas comunidades que viviam na polis, elas eram independentes, mas elas tinham uma relação, como por exemplo, que se dava através do comércio. Então, trocas comerciais eram feitas entre essas cidades, que a gente pode chamar de cidades-estados. Há também vestígios, fontes, que nos mostram que elas viviam em permanente conflito entre si. Então, Atenas, Esparta e Corinto e tantas outras cidades, muitas vezes elas se rivalizavam. Mas havia uma ideia, uma certa ideia de unidade cultural, que era muito devido a uma língua em comum. A gente também tem uma mitologia compartilhada e também a própria literatura, que era difundida entre essas cidades-estados. Então, a gente tem, por exemplo, a poesia épica, um exemplo clássico, muito até mesmo popular, até os dias atuais, que são as poesias homéricas, a Elida e Odisseia. Então, esses fatores é que davam um ar de unidade a essas cidades, isso a partir do século IX antes de Cristo. Aqui a gente tem um mapa que traz aí a ideia que eu disse dessa distribuição da cultura grega entre essas cidades. Nós temos, por exemplo, aqui Olímpia, que a gente mencionou a respeito dos Jogos Olímpicos realizados aqui. A cidade de Esparta, que entra em conflito com Atenas na Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que abalou muito a estrutura dessas duas cidades importantes e permitiu o avanço, por meio do enfraquecimento dessas cidades, o avanço de governantes como Felipe da Macedônia e, posteriormente, Alexandre o Grande, que vão dominar toda essa região no período posterior do Império de Alexandre, Magno. A gente tem outras cidades aqui, como, por exemplo, Corinto, Epidauro, aqui na Ásia Menor, Pérgamo, Éfeso, Mileto, as Ilhas Cíclades, as Ilhas um pouco mais distantes desse núcleo da Grécia Continental, como Samutrácia, enfim. Essas várias cidades, então, é que compunham a civilização grega. Até um provérbio que diz que o grego é o lobo do grego, por conta dessa independência dessas cidades, unificadas por aqueles fatores que eu mencionei. Uma questão também importante é que a própria geografia do local acabava permitindo essa certa independência, essa organização por cidades-estados. A região da Grécia Continental é bem montanhosa, então, isso dificultava essa unidade territorial. A gente tem algumas divisões que podem nos ajudar a compreender a civilização grega, dentro de um fluxo temporal. Então, a gente observa que as divisões frequentes, para se compreender também a produção artística, ela se dá da seguinte forma, dentro dos seguintes períodos. Um período chamado Idade Média Helênica, que vai de 1700 a.C. é um período em que você não tem a formação ainda das cidades-estado, mas há uma configuração mais tribal e rural. Dessa fase, a gente vai ter de artefatos, que chegaram até os nossos dias atuais, muitos vasos feitos de barro, vasos em cerâmica. Na próxima aula, a gente vai, aliás, nas aulas seguintes, a gente vai trabalhar de modo específico e mostrar alguns exemplos. O período arcaico é aquele momento, como eu disse, de 700 a 480 a.C., em que você já tem a pólice configurando, comunidades já mais urbanas, classes mais estabelecidas, uma aristocracia forte, e produção em escultura. Nós temos aí o jovem masculino, Kouros, a jovem feminina, Coré, que também nós vamos depois acabar falando um pouco a respeito. O período clássico, que é considerado, dentro dessa perspectiva que Plutarco aponta, como uma espécie de tempo áureo e auge da cultura grega, do estabelecimento da democracia, do surgimento de grandes escultores, que vão a fundo na busca de um naturalismo e também de um idealismo na produção artística. Há também o período helenístico, que é um período de difusão da cultura grega para além daquela região ali da Grécia continental, das cidades banhadas pelo mar Egeu. O helenístico vai se dar de 323 a 30 a.C., uma data também aproximada, especialmente pós as ações de Alexandre o Grande. Alexandre se tornou um grande imperador, que vai sair da Macedônia, estendendo seus territórios, chega à Grécia, chega à Ásia Menor, à parte do Oriente e também à África. Ele, seu império, então, é um império bastante amplo. Mas Alexandre era um amante da arte grega. Ele também foi ensinado, doutrinado dentro da filosofia clássica. Aristóteles foi seu professor. Ele também tinha esse costume, antes mesmo de dominar a região da Grécia, de contratar escultores para sua corte, escultores gregos que faziam trabalhos para a corte da Macedônia. Então, dentro dessa admiração, tanto de aspectos da sociedade grega, culturais, quanto artísticos, é que Alexandre vai, em sua dominação de outros territórios, levar para os reinos helenísticos a cultura grega e as artes também, incluindo dentro dessa perspectiva cultural. Então, o período helenístico é um período em que você tem a expansão da cultura e das artes em outras regiões fora do território dessas cidades-estados gregas já estabelecido. Bom, agora a gente vai falar sobre algumas civilizações que antecederam esse período chamado Idade Média Helênica. Essas civilizações, elas são chamadas de civilizações hegeias. São aquelas que estavam banhadas ali pelo mar Hegeu. As descobertas arqueológicas se iniciaram no século XIX. Historiadores como Schilliman vai encontrar ruínas na Ásia Menor que, possivelmente, segundo a sua teoria, seriam ruínas da cidade de Troia, da lendária cidade de Troia, que é uma cidade relacionada à Guerra de Troia, que foi bastante popularizada nessa cidade devido às obras literárias de Homero. Nós temos a Ilíada, que narra os anos finais da Guerra de Troia. Temos também a Odisseia, que vai narrar o retorno de Odisseu à Ítaca. Então, Schilliman, muito instigado por esses poemas homéricos, ele acaba encontrando uma série de vestígios na região da Ásia Menor que, possivelmente, seria essa cidade de Troia. Há também, na Grécia continental, a cidade de Micenas. A cidade de Micenas, que foi também descoberta por Schilliman, ela vai estar relacionada também à narrativa épica da Ilíada. Afinal de contas, Micena, em tese, seria governada em determinado momento por Agamenon, que foi aliado de Menelau, esposo de Helena, que tenta recuperar sua esposa de Príamo, de Pares, desculpa, na Guerra de Troia. Um outro historiador e arqueólogo vai buscar, tentando desvendar essas histórias aí, dessas narrativas gregas, especialmente relacionadas à lenda do Minotauro, o palácio do rei Minos, o palácio de Quinossos. E ele encontra, na Ilha de Creta, vestígios do que seria esse palácio do rei Minos. Aqui eu tenho uma imagem dessas cidades, então, Troia, ali na Ásia Menor, as Ilhas Cíclades, a Ilha de Creta e Micenas. São cidades que vão florescer, nesse período anterior à Idade Média Helênica, e vão formar uma espécie, vão ser uma espécie de base, de raiz da civilização grega que vai se constituir em anos posteriores. Aqui nós temos o Mar Egeu. A produção artística dessas cidades, a arte egeia, então, ela vai ser desenvolvida a partir, né, entre, melhor dizendo, 3.000 e 1.100 a.C. Então, os principais locais, né, como a gente viu ali no mapa, e agora eu reforço, em que foram encontrados vestígios, né, artefatos, fundações de arquitetura e até mesmo vestígios de monumentos, algumas esculturas, enfim, estão nas Ilhas Cíclades, e a gente chama, né, a civilização que habitou nessa região chamada de civilização cicládica, na ilha de Creta, a gente tem a civilização cretense ou minóica, e a civilização encontrada em Micenas, né, que é a civilização micênica, ok? É, Micenas, então, na Grécia continental. Só pra ilustrar um pouquinho, a gente vai também aqui fazer um parênteses a respeito dessas, dessas lendas que cercavam essas civilizações, né, nós temos uma imagem aqui, que não é uma pintura grega, é uma pintura neoclássica produzida por Jacques Louis Davies, né, lá em 1788. Trata-se de um detalhe, né, de um trabalho em pintura, que vai trazer Páris e Helena, né, Páris seria, então, o amante de Helena que captura a esposa de Menelau e dá início, assim, à Guerra de Troia. Lembra que eu falei do jovem de Anticítera, né, que alguns atribuem hipoteticamente como sendo Páris, segurando o pomo da discórdia, né, esse fruto que lembra um pouco a maçã? Então, esse pomo da discórdia está relacionado ao episódio, né, a narrativa, a história da Guerra de Troia. E eu vou ler pra vocês um pouquinho, né, a respeito desse, né, desse gatilho que foi iniciado, né, por uma discórdia lançada entre as deusas que gerou, então, a Guerra de Troia. Então, conta, né, que um dia a discórdia lançou no meio dos deuses uma maçã destinada à mais bela das deusas. Três reivindicaram o prêmio. Zeus ordenou a Hermes que conduzisse todas as três, Afrodite, Hera e Atena ao Monte Iada de Troia, para que fossem julgadas pelo belo Pares, filho de Príamo. Diante dele, elas instituíram um debate e prometeram presentes. Hera prometeu ao juiz a realeza universal. Atena o tornaria invencível na guerra. Afrodite se contentou em lhe oferecer a mão de Helena, a mais bela de todas as mortais. Pares decidiu a favor de Afrodite e esta foi a causa da guerra entre os gregos e os troianos. E aqui nós temos, né, Pares e Helena, uma interpretação dessa história. lendária aí, narrada por, né, o final da guerra de Troia narrada por Homero e aqui mostrem esse enamorar, né, de Pares e Helena, de uma forma bem classicista, vamos dizer assim, né. Reparem como Jacques-Louis Davi, pintor francês do século XVIII, vai interpretar esses dois personagens dentro daquela perspectiva de um belo mais idealizado que os gregos lá do período clássico tanto vão exaltar. Aqui nós temos um busto do Minotauro, né, então a gente falou aqui que Arthur Evans, baseado nessa lenda do Minotauro, que seria, então, um monstro que habitava num labirinto no Palácio de Quinossos, ele vai buscar o Palácio do Rei Minos, né, nessa região ali da Ilha de Creta, em Quinossos. E aqui nós temos o busto desse animal que era metade homem, né, o corpo de homem e cabeça de touro, né, nós vamos ver que a imagem de bovinos, de touros era muito frequente nesse repertório aí, no temário da arte cretense da arte minóica. O Minotauro ficou, é bem conhecido, né, uma figura mitológica no mundo ocidental bastante popular, quem não lembra aí da história de Teseu, Teseu foi, né, um líder lá de Atenas que foi capturado como prisioneiro e levado para o labirinto do Minotauro, mas ele recebeu ajuda de Ariadne, filha, então, do rei Minos, ela dá a ele um novelo de linha que ajuda, né, a Teseu a sair, né, ele vai deixando o rastro ali no labirinto com essa linha, mata o Minotauro com uma espada mágica e depois consegue retornar e ele e Ariadne acabam formando um par romântico, né. Bom, continuando, aqui nós temos as ruínas do Palácio de Quinossos, né, que seria, então, o Palácio desse rei Minos relacionado à lenda do Minotauro, né, aqui a gente tem o que foi encontrado, algumas partes foram restauradas, a gente vai ver já já, reconstituídas, percebe-se que há o predomínio de linhas retas, ângulos mais retos, perpendiculares, nós temos uma reconstituição que pode nos ajudar a compreender esse sistema, né, que que imperou, que é um sistema mais modular, reparem que há um emprego, né, de blocos retangulares, quadrangulares, que são sobrepostos, há muito uso de colunas, né, sequenciadas, que são as colunadas, um pátio interno, aberturas feitas aqui no teto, né, que permitiu a entrada de ar, de iluminação, há muitos cheios e vazios, né, que dão um certo ritmo para o conjunto. O Palácio de Quinossos, como eu disse para vocês, ele teve algumas partes, então, reconstituídas e restauradas. A gente tem aqui, por exemplo, um pórtico solene, observem uma tentativa também de recuperar, né, reconstituir a policromia original. Por que eu estou mostrando essa imagem, né? A gente tem aqui questões muito próprias, né, dessa civilização, que é uma civilização que até hoje os arqueólogos, os historiadores tentam desvendar como ela desapareceu, juntamente com Micenas e também a civilização que habitava nas Ilhas Cíclades. Até hoje não se sabe se foi um fenômeno da natureza, né, ou foram guerras que dizimaram essas populações, mas nelas estão algumas raízes da arquitetura grega. A gente tem muito claro no nosso imaginário aquele formato do templo grego, né, que você tem uma base, a coluna, uma espécie de elemento de arremate e depois um frontão. E olha como esses princípios já eram aplicados aqui, tá? Ali ao fundo nós temos a figura de um touro. Lembra que eu falei, né, que essas imagens de animais, bovinos, especialmente touros, já era muito comum dentro do repertório, nas decorações, nas pinturas, e aqui a gente observa com mais clareza, até uma imagem que dá pra observar um certo baixo relevo, né, como se houvesse um sobressalto aqui, tá? Há registros que em Creta havia muitos rituais com touros, era um animal relacionado à religião, né, então havia toda, né, rituais de tauromaquia, acrobacias com touros, já já a gente vai observar uma pintura, um afresco com esses rituais de tauromaquia, tá certo? aqui uma vista interna do Palácio do Rei Minos, então a gente tem aqui, ó, o temário da vida marinha, né, que era muito frequente, lembrando que nós estamos falando de um palácio situado em uma ilha, né, então nós temos a vida marinha algo muito frequente, algo que fazia parte do cotidiano dessas pessoas, então isso é transposto também pra decoração, ali, golfinhos, peixes, um traçado em espiral, né, que forma figuras que vão lembrar ondas, aqui, florais também, a gente tem uma outra cena que seria um possível, uma possível sala do trono, né, aqui nós temos uma, um trono em pedra e um friso decorado com figuras, a gente chama essas figuras de grifos, que são figuras fantásticas, fabulosas, relacionadas à mitologia, mas perceba, eu vou aproximar aqui, toda uma delicadeza, né, uma sinuosidade das linhas, a gente percebe muitos movimentos ondulantes que poderiam ser até mesmo um reflexo desse contato com a vida marinha, né, a gente tem aqui a preocupação com os detalhes, né, empontilhados, o emprego de cores, a gente observa que havia uma grande predominância de azuis, como a gente vê aqui nesse trabalho, né, azuis claros, um tom mais claro do azul, era muito frequente, e também dentro dessa, né, dessa sala do trono, o emprego do vermelho, que provavelmente era uma cor nobre, né, a gente percebe ali grandes faixas pintadas dentro desse, dessa tonalidade um pouco mais quente. Essa já é um trabalho cujo temário é uma procissão, né, é um afresco, afresco é uma técnica para se realizar pinturas murais, especialmente, a gente tem o afresco sendo utilizado por várias civilizações, consistia então de aplicação de várias camadas de gesso até se obter uma superfície bem lisa e ainda com essa superfície ainda úmida, ainda fresca, se aplicavam os pigmentos, a pintura. Então a tinta aderia com mais facilidade, se fixava ali e consequentemente, por conta dessa técnica, a pintura se tornava mais durável. Reparem que aqui, nessa procissão, nós temos aí dois jovens carregando vasos que seriam libações dentro de, para rituais, né, provavelmente, eles lembram um pouco as imagens egípcias, as pinturas de figuras humanas encontradas em alguns afrescos egípcios. Especialmente esse aspecto mais de perfil, né, de caminhar em perfil. Acredita-se, né, e estudos foram feitos, arqueológicos, que essas civilizações, tanto, né, civilização micênica quanto a cretense, estabeleceram contatos com a civilização egípcia. Se a gente for olhar numa linha do tempo, né, essas civilizações, elas ocorreram paralelamente à civilização egípcia, que é uma civilização milenar, né, os egípcios, eles passam por vários séculos e milênios e são até, existem até dentro da era cristã quando são dominados pelos romanos. Então, a gente percebe que esse contato, que era um contato provavelmente de relação comercial, acabou gerando frutos e trocas em relação a questões artísticas. Isso também é uma hipótese a ser considerada. Reparem que aqui nós temos essas moças em azul, mais uma vez a predominância, né, dessa cor, num tom um pouco mais suave, mais claro, a gente percebe que há toda uma delicadeza. Reparem as mãos, né, bem soltas, os dedos afunilados, bem delicados, todo um detalhismo na aplicação dos detalhes na cabeça, os cabelos bem sinuosos que vão lembrar um pouco esse movimento das ondas do mar, né. Há também, né, dentro dessas tonalidades, um ar de frescor, de vivacidade, né. Isso é uma característica que vai marcar bastante as pinturas parietais, né, encontradas ali no Palácio de Quinósticos. Um exemplo de uma acrobacia, de um salto sobre touro, aqui a gente tem, né, a imagem de um touro ao centro, duas figuras humanas laterais, dentro dessa característica, né, que a gente mencionou, né, bem delicadas, com uma leve linha de contorno, elas parecem também flutuar, né, são bem leves, parecem soltas, e a figura, né, do acrobata realizando, então, esse salto refletindo um pouco também desse modo de vida, né, em que nós a gente vai encontrar nesse palácio cenas relacionadas à religião, ao cotidiano, né, à vida na corte, lembrando que a pintura, ela não é só, como a gente até já discutiu na aula, né, nas videoaulas passadas, não é só feita para ser contemplada, fruída, né, sem o interesse, a pintura também, ela vai reproduzir, né, dentro da sua linguagem específica, os modos de vida, e vai ser tratada como um documento, né, trazendo, então, indícios de como as pessoas viviam, se relacionavam, né, é... que acabam, então, revelando um pouco dessa diversidade, da produção humana, né, a gente tem, então, aqui, através da pintura, indícios desses modos de vida. Foram encontrados, também, uma quantidade importante de vasos, dentro, também, com um repertório relacionado à vida marinha, como a gente observa ali, temos esses outros, olha que interessante, esse vaso com polvo, é uma tentativa, então, de trazer a figura de uma forma bem naturalista desse animal, aqui ao lado, também, nós temos um vaso em cerâmica, com algumas partes que se sobressaem, algum trabalho mais decorativo, aqui, na estrutura do vaso, uma outra civilização, então, que a gente mencionou, é a civilização micênica, já na Grécia continental. Chiliman encontrou, ali, uma série de ruínas, que seriam, então, vestígios de uma espécie de cidadela. Aqui, a gente tem um exemplo de uma planta de um megaron micênico, né, Chiliman, ele, dessa civilização, que estaria localizada na região da Grécia continental. Chiliman, que foi, então, esse estudioso e arqueólogo que descobriu essa cidade, né, que, provavelmente, foi governada por Agamemnon, né, descobriu, ali, uma espécie de cidadela fortificada, né, então, havia, dentro dessa cidadela, vestígios do que seriam, do que seria um palácio, e hoje, a gente tem, né, uma espécie de reconstituição através de plantas, aqui nós temos um exemplar de um megaron micênico, que seria uma parte central aí do palácio. O megaron seria essa grande sala, provavelmente, local para audiências, né, local onde ficaria o trono do rei. Nós temos aqui o formato, então, retangular, uma entrada com colunas, que seria o pórtico, uma antessala, e a cela, que seria essa parte principal, né, parte aqui do megaron. É interessante observar que, mais à frente, né, anos, milênios, os gregos vão construir os seus templos dentro dessa perspectiva mais retangular, com essas divisões muito parecidas, muito similares, a essa parte central aí do palácio, tá. Uma outra produção encontrada, arquitetônica, né, foram os túmulos escavados em montanhas. Nós temos aqui um túmulo micênico, né, chamado de tesouro de atreu. É bem interessante porque do lado de fora a gente não tem noção, né, da dimensão, né, da complexidade do que é esse túmulo internamente. Né, eram, então, túmulos que que abrigavam além, né, do corpo do falecido, muitos tesouros. Então, foram encontrados copos, máscaras mortuárias, joias. Vamos ver na parte interna como ele se configura. Na verdade, é um formato cônico, né, lembra um pouco uma colmeia. A gente percebe que, né, que há todo um trabalho de encaixe dessas pedras, né, lavradas aqui. A gente percebe, então, todo um caráter de aprimoramento técnico para a construção, né, dessa espécie de abóbada. E aí, a gente tem nessa vista interna uma expressão, né, dessa visão de mundo e dessa ênfase aos ritos funerários que esse povo de Micenas dava importância. Pessoal, a gente vai finalizar por hoje o nosso conteúdo e a gente continua falando um pouquinho mais sobre a arte grega, de modo específico, sobre alguns edifícios do período clássico na próxima aula. Até lá! Legenda Adriana Zanotto